Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? A nova tendência tá aí, ela só quer diversão A Carol tava em Paris, a Bruna tava em Milão Com essa cara de atriz, mora no Fred em London Mas voltou pro seu país, porque aqui é perdição A matar com os amigos, que desbica pro lado Manda piques pro Botox, e pro seu mais novo lábio Ela é tipo Megan Fox, nós vivem vida de papo Tão novo, lance a Porsche, o OP já tá quitando Viver do jeito que quero, comendo tudo que nós deseja No comércio de sexo, comprei a melhor buceta Ela pensa besteira, quer viver só na moleza Contando essa bagaça, fudendo a noite inteira Sou perfeito da ruana, ela foge com vontade Bagunça minha cama na hora da sacanagem Ela acha que ninguém é na polícia, sofreu Depois que ela vai embora, sinto o coração vazio Coração vazio Coração vazio Coração vazio Coração vazio A nova tendência tá aí, ela só quer diversão A Carol tava em Paris, a Bruna tava em Milão Com essa cara de atriz, mora no frete em London Mas voltou pro seu país, porque aqui é perdição A nova tendência tá aí, ela só quer diversão A Carol tava em Paris, a Bruna tava em Milão Com essa cara de atriz, mora no frete em London Mas voltou pro seu país, porque aqui é perdição Fica à vontade Na base Com os drac é sem massagem Tira a roupa Fica suave Ela quer fuder Não dá da bala Do tipo que fode se cê paga Vou deixar lá toda montada Faz botox, silicone Preenchimento tá na bala Cê vai ficar mal com a bala É bom você tomar coitado Fica à vontade É bom você tomar coitado A nova tendência tá aí, elas querem montar no jet ski Semana passada eu bati Descasa, afunda, manda outro vir Ouve falar que tá vindo parecido Quanto cê tá ganhando aí? Será que cê vai dividir? Porque foi eu que investi Eu comprei um barco Cê me mama navegando Foi a vista, é fato Foda-se Se eu tenho, eu tô comprando Olhos favelados Concorrando a faves do ano Eu tô tipo o Neymar quando eu jogava no Santos Que fase, meu mano? A nova tendência tá aí Ela só quer diversão A Carol tava em Paris A Bruna tava em Milão Com essa cara de atriz Mora no Fred em London Mas voltou pro seu país Porque aqui é perdição Caio Mix Já bota o capacete Que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?